Oi, eu sou a Jerusa, já estou com vocês. Já vamos iniciar uma receita. Para começar, eu vou colocar aqui o açúcar. Três colheres de sopa de açúcar. Eu tenho manteiga, quatro colheres de sopa de manteiga, ou margarina. Pronto, aqui eu já vou misturando assim. Um ovo. Uma pitadinha de sal, uma colher de café rasinho de sal. Um limão, raspa de um limão. E eu coloco também o fermento. Uma colher de chá de fermento para bolo. E aqui eu vou adicionando o açúcar. Eu falei adicionando açúcar já, não é açúcar? Adicionando farinha de trigo sem fermento. Hoje eu estou invertendo tudo, não é, Antônio? É. E o Antônio fica só olhando para a minha cara aqui. Não é isso, Antônio? Não. Vamos prosseguindo. Mas todos os ingredientes vão ficar, vão estar na descrição do vídeo. Não se preocupe. E agora eu já vou misturando com as mãos mesmo. Já vou sentindo aqui o ponto da massa. Eu vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo. E vamos misturando assim. E aí Pronto, aqui já deu o ponto nessa massa. É bem fácil de fazer mesmo. Esses biscoitos. Olha só. Esse é o ponto. Pode fazer ele redondinho. Ou pode fazer assim. A gente que você quiser. Olha também que massa linda. Perfeito. Agora Para deixar nesse ponto, eu usei duas xícaras de farinha de trigo sem fermento. Biscoito eu estou fazendo assim. Estou pesando. Fazendo as bolinhas com 20 gramas. Faz a bolinha assim. Achatadinha nela um pouco assim. Essa é a opção. Você pode fazer. Estou cortando com esse cortador de massa aqui. Mas você pode cortar com uma faca também. Dá certo. Pronto. Ele fica somente assim. Quando na assadeira. Olha só. Os biscoitinhos já estão prontos. Gente, isso é uma receita prática. É mais prática mesmo. É um dos biscoitos mais fáceis. Para você fazer aí. Rapidinho você faz os biscoitos e põe para assar. Esses biscoitinhos. Você pode passar manteiga na assadeira. E polvilhar a farinha de trigo. Eu coloquei papel manteiga. Mas das duas formas. Dá certo do mesmo jeito. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. Esse é o tipo de biscoito que assa rápido. Então você tem que ficar sempre atento no forno. Eu vou levar agora para assar esses biscoitos. Daqui a pouco. Já retorno com vocês. Já mostrando o resultado. Já estão prontinhos os biscoitinhos. Olha só. Vamos deixar de ficar bem assadinhos. Assim, lindinhos. Vou deixar esse aqui. Perfeito. Super bonito para você servir. Olha só. Uma mesa aí no chá. No café da tarde. Cada um mais bonitinho que o outro. Olha só. Bonito, né, Antônio? Pois é. Então todos os ingredientes que eu usei nesta receita. Estão na descrição do vídeo. Para você encontrar a descrição do vídeo. Abaixo do vídeo. Tem três pontinhos. É a palavra mais. Você vai clicar ali e você vai direto para a descrição do vídeo. E ali você vai encontrar várias playlists com várias receitas excelentes. E se você gostou dessa receita e não é inscrito no canal. Se inscreva e não se esqueça de acionar o sininho das notificações. Para não perder nenhum vídeo que eu posto todos os dias. Curta, comente e compartilhe com seus amigos. Agora nós vamos experimentar um biscoitinho desse. É isso, Antônio? Então vamos lá. Olha só. Super assadinho. Perfeito. Aquele biscoitinho bem levinho. Permeta um pedacinho, Antônio? Vamos ver. Muito bom. Vai desmanchando assim na boca, aquele sabor do limão. Gente, gostoso demais e muito fácil de fazer. Antônio comeu dois pedaços, viu gente? Ele gostou muito. Ela só pode experimentar um pedaço e já comeu dois. Imagina se vai sobrar biscoitinho nessa bandeja. Não é isso, Antônio? Bom demais. Pois é isso. Faça a receita que vocês vão gostar. Vamos dar tchau, Antônio? Tchau, pessoal. Que vai com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E eu estou comendo esse biscoitinho delicioso. Muito leve, né? É delicioso, gente. Olha só. Muito bom mesmo. Olha os furinhos. Chega leve. Olha só. Vou só apertar. Só para vocês verem aqui. Vendo? Como ele faz? Ele mastiga assim. Desmancha na boca. Perfeito. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.